Cassiane, uma das cantoras gospel mais bem sucedida no Brasil. Com sua voz potente, ela louva o santo nome de Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. Então, se você quer saber um pouco de sua história, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Cassiane. Sua vida em família é cheia de amor, paz e felicidades. Mas a história de Cassiane nem sempre foi só de alegria. Aos 11 meses de vida, ela contraiu uma doença que não havia sido diagnosticada pelos médicos e chegou a ser levada em Nova Iguaçu, onde supostamente teria sido constatado que ela havia partido. Mas ao intermédio das orações dos membros de sua igreja, um grande milagre aconteceu. Deus usou aquela mulher para minha mãe e disse assim, ó. Minha filha, esse que estou devolvendo a vida a este botão. Cuida bem dele porque ele não é mais teu, é meu. E em breve este botão se transformará numa rosa. Conforme ouvimos, Deus a ressuscitou, pois tinha um grande plano em sua vida. E esse plano já começou a se desenvolver, visto que ela começou cantando bem pequenininha. Mas foi no ano de 1981 que o plano de Deus ganha forma, ao que Cassiane, aos 8 anos de idade, grava então seu primeiro LP. Cristo é a porta da sua alma. Ele é o pão para te alimentar. E daí em diante, ela começou a cantar em igrejas que a convidava. E muitos outros LPs vieram com músicas de destaque. No ano de 1990, ela foi convidada para cantar num programa de televisão, conforme vemos. Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte. Eu sou tão pequena, mas o meu Deus é grande. Mas foi em 1996 que Cassiane, já contratada pela gravadora MK Music, lançou o álbum Sem Palavras, que contou com os sucessos Imagine, Valeu a Pena e outros. Eu quererei cantar, se eu não queresse se cantar, não me quererei, eu não vou cantar, só para ver, eu não quererei. Após a relevância desse álbum, Cassiane gravou em 1998 o álbum Pra Sempre, que explodiu de sucesso com a música Vou Seguir, Lugar de Glória e outros. Consegui os passos de Jesus, vou levar, eu amei o pai da graça, e também os meus irmãos, que eu e a glória, a Cristo morrerão. No ano de 1999, o mundo gospel jamais seria o mesmo, porque foi nesse ano que aconteceu um dos maiores feitos de Cassiane. Ela lançou o álbum Pentecostal do Brasil com muito louvor. Todas as músicas desse álbum estouraram nas rádio gospel do Brasil inteiro. O sucesso também deve ao esposo de Cassiane, o Jairinho. Enquanto ela entra com a belíssima voz, Jairinho entra com os excelentes trabalhos de arranjo. Depois, vieram muitos outros álbuns com grandes sucessos. Já fazem mais de 30 anos que a Cassiane está nos corações dos brasileiros. E nessas mais de 3 décadas, ela já passou por muita coisa. Problemas de saúde, decepções, livramentos de Deus. Mas assim, a gente foi muito, muito perseguido por pessoas, porque o diabo sempre quis que a gente morresse. Porque quem faz a obra de Deus, o diabo quer parar. Entendeu? Então assim, experiências sobrenaturais a gente já viu muitas. É que muita gente não acredita. No ano de 2008, após sair da gravadora MK e lançar o álbum Faça Diferença, Cassiane promoveu o evento Sete Dias de Vitória, na igreja que presidia antigamente, Assembleia de Deus da Penha. Na época, ela recebeu uma profecia do pastor Paulo Marcelo, muito conhecido pelo Congresso Gideões Missionário de Camboriú. O pastor falou que Deus estava no controle da vida de Cassiane. E tudo o que ela estava vivendo se ajeitaria. Marco eu esta noite para falar contigo. Estou eu preparando. Não entre em desespero antes da hora. Eu estou no controle. Sou eu que tomarei conta de tudo. Sou eu, o seu Deus, que levarei a promessa até vocês. Algo maior eu começo a projetar e dentro de pouco tempo entregarei as vossas mãos. No ano de 2009, Cassiane concordou em gravar mais um álbum na gravadora MK e não voltaria mais. Álbum este por título Tempo de Excelência, lançado somente em 2013. E que segundo os críticos, também não foi muito bom e não teve nada de excelência. No ano de 2011, fãs e admiradores da Cassiane foram surpreendidos com uma divulgação que ela não passava bem. Em seu Twitter, ela dizia estar recuperando de uma cirurgia que submeteu urgentemente. O procedimento cirúrgico foi para retirar três hérnias. Apesar do susto, Cassiane se recuperou e voltou a fazer o que mais gosta. Cantar e adorar a Deus com suas músicas. Já em 2014, Cassiane não passou bem e é levada às pressas para o hospital e foi diagnosticada com laringofaringite aguda. Oi pessoal, acabei de sair do centro cirúrgico e correu tudo bem, com a graça de Deus. Estou aqui agora aguardando ficar esses dias aqui de molho para depois ir para casa. Nesse mesmo ano de 2018, Cassiane fez uma revelação surpreendente. Enquanto ministrava em um evento, ela testemunhou um livramento que recebeu de Deus e foi um livramento de morte, pois uma feiticeira havia recebido um alto valor para fazer magia negra para destruí-la. Ela falou, então eu sou profeta de morte. Aí eu falei, eu sou de vida. Aí ela disse assim para mim, ó, eu quebrei o pacto hoje. Foi pacto de quê? Ela falou, porque as pessoas vão até o centro e me pagam. Aí paga o quê? O pedido é para alguém morrer. Irmão, eu peguei da mão dela o cheque, estava picado. O cheque era de 80 mil reais. Eu falei, Jesus, estou valendo muito, hein? Aí eu falei, isso aqui era para eu morrer? Aí ela falou, é. Eu falei, ó, na próxima vez que pagarem, não rasga não, deposita no altar. Porque o Senhor vai transformar maldição e bênção. Aleluia! Esta é a Cassiane, uma mulher vitoriosa. A Cassiane, uma mulher vitoriosa.